Deus criou as trevas e o mal, por Charles Capps Tem havido muita confusão ao longo dos anos, especialmente nos círculos religiosos, sobre se Deus envia coisas ruins para pessoas boas a fim de ensiná-las alguma lição. Você provavelmente já ouviu alguém dizer, ah, você sabe o que a Bíblia diz, e citam algo que é estranho à Bíblia. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, Deus não te dá mais do que você pode suportar? Muitas vezes, sem dúvida. Mas essa afirmação não está na Bíblia. Isso é o que eles ouviram alguém dizer que achou que alguém ouviu o que a Bíblia diz. No entanto, por acreditarem que foi isso que a Bíblia disse, são aleijados em sua vida de oração e em sua capacidade de resistir às coisas que o diabo traz contra eles. Geralmente, eles acabam se ofendendo com Deus por causa de algo que a Bíblia nunca disse. Existem respostas bíblicas para toda interpretação errada que trará equilíbrio a qualquer controvérsia, mas devemos estar dispostos a gastar tempo para buscá-las e discernir corretamente a palavra da verdade. A escritura que eles achavam que fazia essa declaração é encontrada em 1 Coríntios 10, 13, que revela que Deus preparou um caminho para você escapar de todas as tentações que o diabo traz contra você. Sua maneira de escapar é através da palavra de Deus. Jesus provou isso no monte da tentação. Ele derrotou o diabo com as próprias palavras de Deus. Lucas 4, versículos de 1 a 13 Quando você encontrar algo na palavra de Deus que não parece concordar com outras partes da Bíblia, passe algum tempo pesquisando outros versículos relacionados até encontrar a verdadeira intenção desse versículo. Você descobrirá que sempre estará de acordo com toda a palavra de Deus. Geralmente, há alguma informação faltando ou algo que não é entendido no contexto que tende a causar confusão. A intenção do que foi dito é tão importante quanto o que foi dito, porque existem algumas passagens na Bíblia que são difíceis de entender e podem parecer transmitir um pensamento que não está realmente lá, a menos que você estude a intenção desse versículo. Isaías 45, versículo 7 é um exemplo clássico de um versículo que na maioria das vezes é mal compreendido. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, Senhor, faço todas essas coisas. Esta é uma declaração surpreendente para ser encontrada na Bíblia, mas está lá. Sabemos que Deus formou a luz. Em Gênesis 1, versículo 3, ele chamou a luz quando havia trevas ao redor, mas Deus realmente criou as trevas como pertencentes ao mal? Parece que temos um conflito aqui, porque sabemos que Deus é bom e justo. No entanto, aqui afirma que ele criou as trevas e o mal. Como interpretamos essa afirmação? Não podemos tomar essa afirmação literalmente, pois se assim o fizéssemos, violaria uma parte importante da palavra de Deus e estaria fora do caráter de Deus. O único sentido em que Deus criou as trevas é que ele fez o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, criando o dia e a noite. Parece claro neste contexto que Deus causou a escuridão da noite por causa da rotação da terra. Mas as trevas malignas não vieram de Deus. As trevas naturais são simplesmente a ausência de luz. As trevas malignas são a ausência da luz espiritual da palavra de Deus e da revelação da justiça. Visto que Deus é luz espiritual e justiça, não há escuridão espiritual nele. Se ele criasse trevas malignas, ele teria que se extinguir. Encontramos no primeiro capítulo de Gênesis que Deus separou a luz das trevas. Luz e escuridão não podem coexistir. Onde a luz espiritual está presente em abundância, a escuridão espiritual não pode existir. A luz sempre tem domínio sobre as trevas. Deus é a verdadeira luz. Satanás é a escuridão total. Você já reparou que quando acende a luz em um quarto escuro, a escuridão é a luz e a escuridão desaparece, você não pode escurecer um ponto em uma sala cheia de luz. Mas você pode acender uma lanterna em um quarto escuro e criar um ponto de luz na escuridão. Esse feixe de luz concentrado cria um buraco na escuridão. No entanto, não existe um flash escuro que criaria uma mancha escura em uma sala cheia de luz. O ponto é este. Uma vez que Deus é luz, Ele não poderia criar trevas a menos que primeiro se extinguisse. Pois Ele não contém apenas luz. Ele é luz. Portanto, as trevas não poderiam existir em sua presença. Êxodo 20, 21 e Deuteronômio 4, 11 falam de Deus estar em densas trevas, que era uma nuvem grossa para proteger o povo, a fim de que não fosse destruído por seu brilho. E o povo ficou longe. E Moisés se aproximou da espessa escuridão onde Deus estava. Êxodo 20, 21 Em Deuteronômio 5, 23, Moisés ouviu a voz de Deus das trevas que se referem a uma nuvem. É óbvio, a partir dessas escrituras, que essas nuvens tinham o propósito de proteger as pessoas do fogo e da luz de Deus. Surge então a pergunta. Quem criou a escuridão? Foi o diabo? Não, a escuridão é simplesmente a ausência de luz. Lúcifer abandonou a luz de Deus e se viu em total escuridão. Judas, versículo 3, indica que esta escuridão das trevas está reservada para todos os espíritos malignos e anjos caídos para sempre. Agora vamos lidar com a outra metade de Isaías 45, versículo 7. Eu faço a paz e crio mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Esta palavra mal significa mal, miséria, prejudicial, cruel, perverso, angústia e calamidade. Devemos acreditar realmente que Deus cria todo esse mal? Se Ele criou, nós realmente temos um problema. Em primeiro lugar, isso seria totalmente fora do caráter de Deus. Então, como interpretamos essa afirmação? Devemos interpretá-la com outros versículos relacionados. Ao lermos os versículos 7 e 8 juntos, temos uma pista. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Descei, ó céus do alto, e os céus derramem justiça. Abra-se a terra e produza salvação e juntamente brote a justiça. Eu, Senhor, criei isso. Isaías 45, versículo 7 e 8. Leia também a versão ampliada. Aquele que forma a luz e cria as trevas. Eu causo a paz e crio o desastre. Eu sou o Senhor que faz todas essas coisas. Deus criou as trevas e o mal? Imediatamente, Deus começa a falar a respeito de derramar justiça sobre a terra. Então, o que vamos fazer com o versículo que diz, Eu, Senhor, criei o mal. Devemos interpretá-lo com a própria palavra de Deus. Em Gênesis 1, versículos 11 e 12, a Bíblia diz que Deus criou tudo segundo a sua espécie. E a espécie de Deus é boa e perfeita. O versículo 31 diz que Deus viu tudo o que havia feito. E eis que era muito bom. Tudo o que Deus criou era bom quando criou. Até mesmo Lúcifer era bom no princípio, até que a iniquidade foi encontrada nele. Isaías 14, versículos 12 a 17. Segundo Pedro 1, 3, revela que Deus nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O mal certamente não pertence à vida e à piedade. Em João 10, 10, Jesus disse, O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Em Tiago 1, 16, versículos 17, declara, Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há nem sombra de variação. Deus é bom o tempo todo. Ele nos deu toda boa dádiva e todo dom perfeito. Ele não é o autor do mal. A luz desses versículos, Isaías 45, versículo 7, deve ser interpretado que Deus permitiu o mal porque o homem o permitiu. Em hebraico, às vezes a voz ativa apenas dá permissão para algo ao invés de ser a causa disso. Mas as pessoas que estavam sob a velha aliança geralmente acreditavam que tudo o que lhes acontecia vinha de Deus. A teoria delas era, se Deus permitisse, considerava-se que ele tinha feito isso. Encontramos no Novo Testamento que Deus não é o autor da confusão ou do mal. Mas ainda assim, Deus teve que permitir o mal porque o homem escolheu o mal. E este mal veio à terra através das escolhas erradas do homem. Deus nunca faz nem mesmo uma mudança gradual daquilo que é bom e perfeito. Sabemos que o mal certamente não seria considerado uma boa dádiva. Vamos estudar esses dois versículos para confirmar a verdadeira resposta à pergunta bíblica. Deus criou o mal? Primeiro, Tiago nos adverte para não cometermos erros. Então, ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, que é o Pai das luzes. Observe que ele não disse Pai das trevas, mas sim o Pai das luzes. Com Deus não há variação ou mudança, nem mesmo a sombra de desvio do que é bom e perfeito. Agora, vamos olhar para Tiago 1.13. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Todo homem é tentado quando é atraído e seduzido por sua própria luxúria. Este versículo diz claramente que, para que ninguém diga que Deus o tentou com o mal. Considere esse fato. Se não houvesse mal, o homem não poderia ser tentado. As escrituras afirmam claramente que Deus não tenta homem algum, mas Adão escolheu o conhecimento do bem e do mal no jardim. Não Deus. Não foi Deus que criou o mal. Então, não se deixe desviar pelas escrituras que parecem dizer algo contrário ao caráter de Deus. A linha de fundo de toda a questão é, Deus é o Pai de Jesus que revelou sua luz ao mundo. Ele é o doador de todas as coisas boas, de toda a boa dádiva. João confirma isso com esta palavra de revelação. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há trevas nenhuma nele. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, versículos de 5 a 7 Maranata Fim do livro